olá rapaziada sejam todos bem vindo a mais aqui trabalho aqui do batista de luzia do meu nosso cantinho aqui meu jardim amanheceu assim com batista de luzia rapaziada hoje eu vou fazer a muda desses aqui estamos fazendo aqui umas experiências de cultivo de pimentão né desses saquinhos para você vai precisar que o saquinho é tão pequeno né ele já começou até a colocar os pimentãozinho aqui ó a linda pimentãozinho aqui ó todos já estão florados mas já estão pedindo para sair daqui para o canto maior tá vendo ó florzinha ó todos eles já tem florzinha mas esse aqui já tem pimentãozinho ó rapaziada a gente vai fazer a muda deles para um saco maior que a gente quer porque a gente como a gente trabalha aqui com a gente trabalha com venda de mudas né a gente também está vendendo é já hortaliça tipo tomate pimentão essas coisas que dá para a pessoa cultivar em casa levar para casa até rabotando pimenta de cheiro a pessoa já leva botando para casa chega só lá coloca no cantinho onde quiser já tá colhendo pimentão aí beleza maravilha maravilha aí rapaziada o tal está maior aqui ó então eu vim aqui ó vou pegar embaixo eu vou colocar esterco de gado já curtir vou fazer uma camada aqui esterco de gado bem molhadinho aqui esterco de gado ó ó bem curtidinho não tem perigo de queimar pimentão ou qualquer planta que você for colocar não tem perigo que já tá bem curtidinho ó o objetivo aqui foi muito o objetivo aqui é o que eu vou plantar ele aqui em cima que eu tirar aqui do saco aqui eu vou colocar aqui aqui dentro de cima já do esterco porque como esse esterco aqui ele já tá curtido ele vai dar uma força medão a raiz dele quando a raiz dele aqui chegar nele já até deu uns cortinhos aqui no saco né ele reaproveitar o saco pronto aqui eu vou só colocar aqui ó só colocar aqui em cima do esterco e colocar mais um adubo especial que nós temos aqui ó é uma terra especial que tem aqui que nós prepara aqui também né nossas hortaliças aqui também já é uma terra bem adubada já um pó de cavão e tudo mais e aí quando ele tiver quando ele entrar em contato essa raiz dele aqui tá em contato com o estrum embaixo rapaziada eu vou mostrar para vocês o resultado viu tá certo mostrar para vocês aqui o resultado como é que vai ficar esse pimentão aqui olha rapaziada tem que ficar o saco todo não aí quando o povo crescendo mais vai levantando mais o saco um pouquinho rebotando mais e mais estúmido aqui ele vai colocar os pimentão dele numa boa aí o cliente chega aqui né já leva o pé de pimentão com pimentão Olha que maravilha Show de bola E assim eu vou fazer com todos esses que eu tenho aqui Tá certo? Vai colocar no saco maior Que é para poder Colocar os pimentãozinhos aqui A gente tirou o pimentão grande aqui Da outra vez que a gente fez isso aqui Temos bastante pimentão Mais de um palmo, né? Coisa linda, maravilhosa Coisa linda, rapaziada Coisa linda mesmo Show de bola Então rapaziada Se vocês estão gostando dos nossos vídeos Nosso trabalho aqui, Batista e Luzia A gente vai continuar fazendo aí bastante vídeo para vocês Com relação a plantação de hortas Sem hortaliças em sacos ou em vasos A gente vai fazer aqui para vocês Mostrar para vocês bem direitinho Então até o próximo vídeo Se Deus quiser E Ele quer